Fala aí rapaziada do mal, então cheguei hoje de viagem Bora gravar aquele vídeo de perguntas e respostas que já estou enrolando Já tem mais de um mês, fazer dois meses E a pergunta que o pessoal mais fez é Por que você não mostra o seu rosto? Refleti muito sobre essa pergunta galera, então Vou deixar o desafio para vocês aí, já que vocês querem matar a mesma curiosidade Vai depender só de vocês, hein? Três fatores, primeiro esse vídeo bater mil likes O canal bater 18 mil inscritos E o terceiro é o Instagram do clã Que eu vou deixar o link na descrição Bater mil seguidores, então quando essas três coisas aconteceram O vídeo já está gravado, eu vou soltar o vídeo aí Para vocês matarem essa bendita curiosidade suas aí E ver que não tem nada de mais, beleza? Vamos lá, a galera quer saber se eu sou burro, se eu sou negão Se eu sou careca, então Vocês vão matar essa curiosidade aí Então já compartilha esse vídeo aí Então vamos lá para as perguntas O Fabrício Pinheiro perguntou Qual o seu pensamento sobre o Offaces? Se o 100% novo Netcode não funcionar Então Fabrício, eu acho que se esse novo Netcode não funcionar Vai ser bem decepcionante Eles vão perder a pouca credibilidade que eles têm Eles vão perder, porque a gente está esperando essa correção Tem praticamente dois anos Então é agora ou nunca Então eles têm que acertar Eles têm que acertar nessa cartada deles aí O Victor Santos perguntou Qual a sua opinião com esses leques Que só reclamam do jogo E que sabe jogar e divertir Então acho que ele quis perguntar Quem só reclama e não se diverte Então acho que o pessoal tem que saber Não vale a pena O cara ficar só reclamando Só achando ruim e não se divertir Então ele realmente tem que migrar para outro jogo Se eu jogo até hoje é porque eu me divirto Porque eu tenho um objetivo aqui dentro Então é isso aí O Malboys FPS perguntou Se eu ainda tenho esperança de Offaces jogável Tenho sim Eu nunca enfrentei muitos problemas Igual outras pessoas relatam Lógico que tem uns teleportezinhos Um tiro que não conta Mas nunca me atrapalhou para eu falar Nossa, o jogo está um lixo Mas Ainda tenho esperança Assim de Offaces jogável Até porque não está muito longe De isso acontecer não É O Williams Williams Castro perguntou Se pagassem alto pela sua conta Você venderia? Não Eu não venderia minha conta Nem por mil reais Cara, sinceramente Porque primeiro Essa conta Para quem não sabe É É O valor Sentimental Assim, cara É É, mano Eu acho que essa conta Representa o clã também Se eu tiver vender ela Eu vou estar vendendo o clã Entendeu? Então isso Jamais faria Sem possibilidade alguma Jonas Souza Perguntou Fabar Mesteth 12 Ou Mag 7 É Eu prefiro a Mag 7 Acho que a Mag 7 é a melhor 12 do jogo atualmente E é isso aí Gabriel Nogueira perguntou Pela sua experiência toda O que você acha sobre o competitivo do jogo Do jogo Ainda tem volta Então essa pergunta do Gabriel Foi antes dessas Notícias do Mundial e tudo mais Mas eu sempre achei O competitivo tinha jeito sim Era só a level up Querer fazer Que as coisas iam deslanchar Igual isso está acontecendo agora Que não adiantava Só os players Estão fazendo Se dedicando Mas para subir para um patamar Agora com esse patamar Que a gente atingiu De ter Mundial Tinha que entrar em investimento E a level up Tinha que de fato Entrar lá no meio É Na minha opinião A Crytek lá A Rússia O competitivo Cresceu tanto Que eles Resolveram fazer esse Mundial E foi bom para a gente Que agora eu acho que As coisas vão Deslanchar O Nuno Pessoa Perguntou Se eu já Já pensou em desistir da Fantasy Então cara Eu vou ser hipócrita Se eu falar aqui Toda vez eu acordo Eu falo Nossa Tá meio maravilha E tal Com certeza Eu já tive Recaídas Que você pensa Nossa Não tá dando certo Não vai pra frente Isso aqui Não tá dando certo Fazer outra coisa E tal Mas É Por isso que vem A persistência A superação Quando não tá dando certo Você afasta os pensamentos De desistir Os pensamentos tem Mas você afasta eles Pensa com calma Persiste Tenta de novo E é isso aí O Felipe O Gabriel Ribeiro Perguntou Se a Fantasy Def Vai participar Do LCC Qual a sua expectativa Para esse campeonato Então Gabriel Falando sobre campeonatos O campeonato LCC Tá caindo sempre em dados Que eu não tô podendo Participar No sábado Inclusive o pessoal Tá perguntando Como é que foi Essa classificatória O PQ Porque a Fantasy participou É Já vou falar pra vocês É Que eu não joguei também Porque eu tava viajando Cheguei agora Hoje Terça-feira E também Não tive tempo De conversar com o pessoal Pra saber O que aconteceu É Sabendo por alto Assim O pessoal perdeu O pessoal Da minha line Que eu estava Perdeu pra outra line Aqui do clã Que entra logo De começo E depois Mais umas Três rodadas Pra frente Ou duas O pessoal perdeu Pra NicePixel Então agora É pegar Treinar Essa semana Eu vou poder Tá jogando Mas Meu calendário Tá bem ruim Mas eu vou Essa semana Eu vou tentar Dar um melhor Pra gente conseguir Correr atrás Do prejuízo A gente tá tendo Alguns problemas Também pessoais Com os players Com o Labore Teve um problema Pessoal Não sei se ele vai Poder continuar jogando Mas esse momento É dar força Pra ele E vão esperar Pra ver O que vai acontecer Então vamos lá Felipe Augusto Perguntou Por que não gravo Com outros youtubers Tio Hunter De ouvido Por exemplo Então galera Eu fiz essa série No canal Inclusive já gravei Com o indivíduo Mas eu acho Que o grande problema De você gravar Com os outros youtubers É a questão Da disponibilidade De tempo Eu tô tentando Combinar com alguns youtubers De gravar Mas é muito difícil Realmente de encaixar O tempo Por exemplo Eu combinei com o Galone Ele não tava podendo Agora que eu voltei Também Aconteceu alguns imprevistos Eu já não vou poder Gravar com ele Realmente A grande dificuldade É esse negócio De disponibilidade Do tempo O Douglas perguntou Sobre quando fazer Vídeos com o Facecam Então mano Aí só depende de vocês Capricha aí Compartilha o vídeo Que é tudo nosso 18 de agosto O Eduardo perguntou O que você acha mais fácil O Cruzeiro melhorar Ou o Cruzeiro ganhar Do Grêmio Ah meu irmão Aí ó Essa aí não preciso Nem falar nada O Grêmio já foi Pro Xablau O Juan Lima Perguntou Você pensa em deixar O Face focar Em outro game Eu acho que não Porque Isso demanda muito tempo Você aprender A jogar outro jogo Pra focar Então o que eu posso fazer É tá trazendo vídeos De outros jogos Igual eu trago De Black Cloud Mas só por diversão Mesmo Não sou nem um pouco Bom lá Jogo só pra trazer Pra vocês Um conteúdo Diferenciário Diferente Igual O Player Battlegrounds O Last Man Esses jogos assim Que eu jogo Ocasionalmente O Thiago perguntou Quais outros jogos Gravaria pro canal São esses né Salve Thiago O Kev perguntou Kev Gonçalve Salve Perguntou Quando eu comecei A jogar o Face Eu tinha qual idade Comecei a jogar o Face Foi em 2014 Então hoje eu tenho 19 Eu devia ter 15 16 anos 2014 Eu to formei com 17 Eu tinha 15 anos 15 anos 15 ou 14 Não sei Depende O Leonardo perguntou Se eu imaginava O teu clã crescer E ficar famoso Como está hoje Cara Isso de famoso É Relativo Né Cara Porque pra mim Isso né Se você conhece Eu sou só Player conhecido Num jogo Nem tão conhecido Mas eu nunca imaginei Que o clã Ia crescer Nessa proporção Nunca imaginei Que ia chegar Tornar isso Que é hoje Uma referência Dentro do jogo Isso aí É tudo Fruto do Esforço Dos valores Que a gente põe Também É E é isso aí E vocês também Que ajudaram A gente Chegar até aqui Vou responder Só mais duas Perguntas Aqui Pessoal Vou deixar Se vocês curtiram E vocês pedem Que eu faça Um parte 2 É Placa de vídeo Tem mais tempo De miro Richard Major Falou Cara A experiência Que eu tenho Sobre isso É a seguinte Quando eu jogava 30 fps Meu jogo Travava muito Então Meu jogo Não era fluido Quando eu comecei A jogar com bastante fps Com uma placa boa Aí ficou fluidez Ficou legal Aí deu pra jogar Bacana Então Melhorou meu reflexo O Felipe perguntou O Felipe Ceph Perguntou Se a gente vai levar Fantasy pro Blast Sim O clã já tá lá O líder é o PM O clã tá indo muito bem Inclusive O pessoal tá arrebentando lá E a última aí É do Kaique Perguntando O Kaique Vogue o Chief da Team Perguntando Se ainda tem alguma treta Com o Chief da Team Não Pô Aí Não sou amigo dele não Mas Treta ficou pra trás Aí Águas passadas É isso aí Já a treta Que a gente teve Foi aquela lá mesmo Já deu o que falar Então é isso aí Um abraço É nóis Falou galera Depois é isso Vai até a parte 2 Se vocês quiserem Um abraço Um abraço Um abraço